O Brasil está muito atrasado na adoção de soluções de cidades inteligentes? Eu acho que o Brasil está avançando, mas comparando com muitos outros países, poderia se fazer mais ainda. Eu acho que ainda é importante prefeituras, municípios, entender que com o orçamento que eles têm, dá para fazer mais, dá para investir para trazer a conveniência e a transparência para a população ainda mais do que a gente vê hoje. O que a Erikson está mostrando na FutureCon? O que é esse ponto de ônibus conectado? Esse ponto faz parte de uma solução que já vendemos no Brasil, em Goiânia. É um sistema que faz gestão dos ônibus na cidade. Nós temos um sistema que monitora todos os ônibus e também traz sistemas para o ponto de ônibus, como a gente está vendo nessa tela aqui. Aqui o usuário pode ver os próximos ônibus, quanto tempo que leva até o ônibus chegar. Então, ele pode até planejar. Existem também aplicativos que ele pode utilizar para verificar a mesma informação e proclamar a hora de sair de casa para chegar no ponto exatamente na hora que o ônibus chega. Como é que Goiânia chegou ao aplicativo? Por que Goiânia correu atrás de um aplicativo como esse? Bom, a prefeitura lá tinha interesse em explorar o orçamento que eles tinham para o transporte público e a gente acabou se encontrando, na verdade, com essa solução que nós agora estamos lançando em parceria com o Volvo Bus para o Brasil afora. Agora a gente espera fazer mais projetos aqui nos próximos meses no Brasil. Mesmo 2016 sendo o ano eleitoral, onde nós vamos ter aí as eleições para a prefeitura, a renovação dos mandatos, você acredita que as prefeituras, por tudo o que está acontecendo no país, que elas vão ter maior interesse em usar mais tecnologia? Eu acho que sim, porque esse tipo de tecnologia é justamente o que claramente é visível e traz valor para o cidadão no seu dia a dia, principalmente quem toma ônibus, utiliza transporte público. Para a Ericsson, o quão importante é, quão importante tem esses projetos de cidades inteligentes nos negócios aqui no Brasil? Bom, eu numa área que nós iniciamos faz quatro anos, já temos São José dos Campos, temos Goiânia agora, a gente fez uma prova de conceito em Águas de São Pedro, nós tivemos já há alguns anos atrás os ônibus conectados em Curitiba, então a gente está vendo uma aceleração, mas a Ericsson faz o índice da cidade inteligente do mundo e São Paulo está na lista, mas acho que precisa subir ainda, porque está em torno do 15º andar, tem o que estão dizendo nível ainda, comparado com outras cidades no mundo, então tem como progredir, tem espaço para progredir ainda.